Se você tem dificuldades para dormir, sofre com insônia, já fez vários tipos de tratamento, tratamento com medicamento, tratamento natural, com acupuntura, com floral, com outros tipos de terapia e sempre com aquela mesma dificuldade na hora de dormir, com dificuldades numa estabilidade no sono, com insônias. Se você tem esse tipo de problema, nesse vídeo vou te mostrar que a causa por trás disso pode estar inserida dentro do seu quarto. Seja muito bem-vindo ao canal Amo Fluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida a fluir, a você ter mais prosperidade, harmonia e bem-estar. Então vamos lá falar da energia do seu quarto que pode estar atrapalhando aí o seu sono. A primeira coisa que pode estar atrapalhando o seu sono é se você tem cores muito vibrantes dentro do quarto. Vermelho, laranja, cores muito intensas. A presença de cores muito intensas no quarto gera uma energia de ação, uma energia de motivação e pode fazer com que você fique inquieta, que você tenha instabilidade nos pensamentos, você tenha vontade de estar sempre fazendo coisas, então você deita para relaxar e já te dá aquela agonia, aquela coisa assim que preciso levantar para fazer tal coisa. Então quando você tem a predominância de cores vibrantes no seu quarto, você pode estar sofrendo com esse tipo de instabilidade. Não significa que você não possa ter nada nas cores mais intensas, lá numa decoração, numa capa de almofada, numa colcha, em algo nesse sentido assim. Mas quando existe uma predominância, então uma parede pintada com uma cor intensa, o jogo lá de cama, cortina, tapetes, muito assim a presença dessas cores intensas. Isso dificulta o relaxamento, dificulta a energia mais tranquila, aquela energia mais harmônica ali fluir dentro desse ambiente. E isso vai passando uma instabilidade para a sua energia, para a sua mente e para os seus pensamentos. O segundo item que gera essa instabilidade no sono, que pode estar provocando insônias, é quando você tem quadros com imagens abstratas dentro do quarto. Então o que são imagens abstratas? Aquelas imagens assim que você olha, mas você não entende muito bem, né? Então são desenhos ali, são formas indefinidas. Ter esse tipo de quadro, imagem dentro do quarto, às vezes até uma escultura ali com uma mensagem, uma imagem abstrata, faz com que a sua mente, o seu pensamento, ele fique tentando decifrar aquilo. Então a nossa mente, quando a gente olha para uma imagem abstrata, a gente fica tentando entender a forma, a nossa mente fica buscando um desenho, uma resposta, né? Identificar o que é aquilo. E quando você tem esse tipo de quadro, esse tipo de imagem dentro do seu quarto, mesmo que você esteja dormindo, né? A sua mente, o seu campo de visão, ele sabe tudo o que tem dentro daquele quarto. Então antes de você dormir, os teus olhos, a tua mente, ela captou aquela última imagem. E você vai dormir com aquela imagem, daquele desenho, daquele quadro abstrato, a tua mente ela fica tentando decifrar aquilo. Então os teus pensamentos, eles ficam muito agitados. E isso causa a famosa insônia. Então esse é o segundo item que pode estar aí prejudicando o seu sono. Outro fator muito interessante, que a maioria das pessoas tem essa configuração no quarto, é quando você tem um espelho que ele fica refletindo a sua cama. Enquanto você está ali dormindo, se o espelho ele está refletindo o seu corpo, né? O que que acontece? O espelho ele tem a função de duplicar a imagem, e assim como ele duplica a imagem, né? Quando ele reflete, ele duplica também a nossa energia. Então passar ali um longo período, né? Naquela cama ali, dormindo, com a tua energia sendo duplicada, faz com que essa energia ela fique muito instável, ela não consiga relaxar. A tua energia ali tentando acalmar, tentando relaxar, mas ela está sendo duplicada. Então isso gera uma instabilidade. Você mexe de um lado, mexe para o outro, se vira, não tem instabilidade, né? Não consegue manter uma constância no sono, porque a sua energia ela está sendo afetada. Então para quem tem essa configuração de espelho refletindo a cama, muito possivelmente sofre aí com noites bem instáveis, né? E isso também, essa questão do espelho também, ela pode influenciar muito na questão de dores no corpo. Por exemplo, se o seu espelho ele reflete o seu quadril, né? Do seu quadril para baixo, enquanto você está dormindo, ele reflete as suas pernas. É muito possível que no dia seguinte, quando você levanta e no decorrer do teu dia, você tenha muitas dores nas pernas. Porque a energia do teu corpo ela não conseguiu relaxar, ela ficou ali a noite inteira sendo duplicada. Então essa questão do espelho aí é muito interessante, né? Quando você tem essa configuração do espelho refletindo a cama, isso gera aí um estágio de insônia, né? E de dificuldade no sono muito interessante. Falando em cama, né? Agora a gente vai entrar nos conceitos aqui da cama, né? Coisas que estão relacionadas à cama e que podem aí estar trazendo essa situação de insônia para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Então o quarto item é o posicionamento da sua cama. Se a sua cama ela está posicionada... Existem várias formas que não são as formas corretas, né? Se a sua cama está embaixo de uma janela ou se ela está na linha da porta, você está ali recebendo um fluxo de energia muito intensa e isso gera uma instabilidade no teu sono. Se você tem a cama também encostada na parede, você está ali dormindo diante de um obstáculo, né? Ou quando a gente tem a configuração da cama, a cabeceira de cama voltada de costas para a porta. Então é a posição que você não enxerga a porta do quarto. Isso também passa uma sensação de instabilidade, de insegurança. Eu não estou vendo o que está acontecendo aqui na porta. Alguém pode entrar a qualquer momento. Isso gera uma insegurança muito grande. Então o posicionamento da cama, quando ele não está no local ideal do quarto, né? Que seria na área de poder desse ambiente, onde você tem um campo de visão como um todo do seu quarto, isso interfere muito na qualidade do seu sono. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal explicando qual é a melhor forma de você estar posicionando a sua cama. Então eu falo dessas posições que não são indicadas, né? E também qual é a melhor posição, eu explico bem detalhadamente. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois e ver essa configuração aí da posição da sua cama. Porque se a cama não está bem configurada, se ela não está favorecendo você, o teu sono aí é afetado. Quinto item, falando ainda de cama, né? Quando você tem móveis, prateleiras, objetos em cima da sua cama, principalmente em cima da sua cabeça, né? Então aqueles jogos de quarto, que é a cama e tem um armário, um roupeiro em cima. E aí aquilo fica, né? Aquele móvel ele vem, ele sobressai e ele fica em cima da sua cabeça. Então ter coisas em cima da sua cabeça, enquanto você dorme, isso gera o que a gente chama de peso energético. Porque literalmente existe um peso ali em cima de você. E isso faz um peso na sua energia, né? Aquilo vai pressionando a sua energia. E isso dificulta muito a questão do sono, né? Da instabilidade do sono. E também isso é muito comum da pessoa também sentir dores. Então quem tem um móvel, uma prateleira em cima da cabeça, ali na parede, fica dormindo com aquilo em cima da cabeça, é uma pessoa que muito possivelmente vai ter muitas dores de cabeça. Tanto, né, dormindo, ou já acorda com dor de cabeça, ou desenvolve aquela dor de cabeça ao longo do dia. E até pode desenvolver problemas crônicos aí, de enxaqueca, né? E essas dores de cabeça aqui estão relacionadas a dormir embaixo desse peso energético. E o sexto item, ele está, ele se refere ao que você tem muitas vezes embaixo da tua cama. Então ter coisas embaixo da cama, por exemplo, guardar sapatos, guardar materiais de trabalho, né? Às vezes livros, documentos, tem pessoas que têm aquelas camas, cama baú, né? Que você vai colocando coisas assim dentro dela. Então ter ali aquela bagunça, aqueles objetos que estão relacionados a, enfim, né? A várias coisas, isso gera uma instabilidade. Só que aquela energia fica ali, você fica dormindo em cima daquela energia. Então, para quem tem cama baú, né? Que tem aquele espaço para guardar coisas embaixo, o ideal é você guardar lençóis, toalhas, tecidos, né? Coisas assim fofinhas, como se você estivesse ali fazendo um ninho. E tudo muito bem organizado. Se você tem bagunça embaixo da cama, né? Ou tem objetos embaixo da cama, isso também, essa energia instável, ela é passada ali para você, para a sua cama. Então isso gera uma instabilidade no seu sono aí também. E o sétimo item que causa insônia é quando você tem bagunça dentro do quarto, né? Lembra que eu falei ali na questão dos quadros? Que a nossa mente, ela capta aquela imagem, né? Do ambiente. Antes da gente dormir, a nossa mente captou tudo que tem ali no quarto. Então se o teu quarto, ele tá bagunçado, qual que é a última imagem que você vai captar antes de dormir? De bagunça, de desordem. E isso é passado para a sua mente, para os seus pensamentos e para a tua energia. Então a tua mente, ela vai dormir com aquela última imagem de bagunça. Então os teus pensamentos, os teus sonhos, né? O teu sono, ele vai ficar bagunçado. Ele vai se conectar com essa energia. Então, para que você tenha um sono tranquilo, né? Um sono que a tua mente, ela se organize na hora de dormir e ela consiga se aquietar e se acalmar, você precisa ter esse quarto muito bem organizado, né? Para que o seu sono, ele flua muito melhor. Se você quer saber mais sobre a energia do quarto, se você sofre com insônia, com dificuldade para dormir, ou até mesmo se você quer melhorar ainda mais a questão do teu sono, né? Trabalhando, assim, essa energia do quarto, sabendo, aprendendo tudo que o quarto influencia. Questão de cores, posicionamento dos objetos, dos móveis, da cama. Enfim, tudo que na energia do quarto afeta o seu sono. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do meu mini curso. Ele é um curso, um guia rápido, bem voltado para a energia do quarto. Esse curso, ele é dividido em quatro aulas gravadas. São aulas bem práticas, bem objetivas e são aulas bem didáticas. Onde eu ensino tudo sobre a energia do quarto. O que você pode ter, o que você não pode. Quando você tem configurações que não dá para mudar. Que daí, o que eu faço com isso, né? Então, existem as curas energéticas que a gente chama dentro do Feng Shui. Que você pode estar fazendo para estar harmonizando a energia daquilo que você não consegue mudar. Então, por exemplo, às vezes é o posicionamento da cama que você não consegue mudar. Ou um espelho que você não consegue tirar. Ou um móvel que está lá embutido em cima do teu armário, prejudicando a tua cabeça. Mas você não tem como tirar aquilo dali, né? Como que, quais são as possibilidades, quais são as curas que dá para fazer para cada coisa ali que está prejudicando. Então, você aprende tudo o que pode e o que não pode. E você aprende a harmonizar a energia do seu quarto para você ter uma noite tranquila, né? Para você conseguir dormir muito melhor. O nome desse mini curso, ele se chama Durma Bem Harmonizando a Energia do Seu Quarto. Ele é um material bem objetivo, bem prático e é bem legal. É um conhecimento aí para a vida que você pode estar utilizando no teu quarto, nos quartos dos seus filhos. Passando esse conhecimento também para outras pessoas e também para outros imóveis que você possa vir a ter. Então, é bem bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para quem quiser, é só acessar ali, tem a página, explica tudo certinho como que é e é bem bacana. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal. E aproveita também para me contar aqui nos comentários se você tem alguma dessas configurações e se você sofre com insônia aí no seu ambiente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal.